Se você colocar qualquer treinador hoje do futebol brasileiro, qualquer treinador que atua no futebol brasileiro, para comandar esse elenco que o Palmeiras tem, que é um elenco muito bom, não vai conseguir os resultados que o Abel conseguiu. Então o que incomoda muita gente é o Abel ganhar não tendo o melhor elenco do futebol brasileiro e não tem. O Abel é tão competente e tão gigantesco que aí um perde na seleção, mas não é que quer ver na seleção, quer ver ele longe do Palmeiras. Aí o outro diz, não, não, não é tudo isso, é tudo isso. Então tudo que ele faz incomoda e eu estou com o Capelanes nessa. A atuação dele ali na margem do gramado é muito próxima do que tem o Filipão aqui, do que era o Pesolano quando treinava o Cruzeiro, que chegou a pegar um hábito pelo pescoço, sabe? O Mano Menezes. Então é a mesma coisa. Agora eu fico pensando uma situação aqui. Vocês já imaginaram se naquele bate-boca ali o Abel diz ao Belmonte seu brasileiro de merda? Vocês já imaginaram o que estariam falando hoje sobre o Abel se fosse, partisse essa frase da boca dele? Então é um escândalo. O Belmonte precisa pedir desculpa no mínimo, no mínimo, para evitar um problema maior, porque foi desproporcional, desproporcional. Começou com erro de arbitragem, eles aconteceram. Agora, isso desagou numa questão de xenofobia? Sim. E nada justifica.